Olá galera, tudo bem? Vamos baixar aqui um pouquinho a música. Galera, é o seguinte, saiu o terceiro desafio do 10 em 1, do pior ano da sua vida, ok? Então vamos lá galera, é o seguinte, o desafio de hoje, que é o terceiro desafio, é sobre networking. Então antes de lançar o desafio, eu vou explicar aqui rapidamente para você o que é networking e para que serve, tá bom? Então networking é uma atividade pela qual as pessoas que são empreendedores ou empresários se reúnem para formar relacionamentos comerciais. Então através do networking, esses empreendedores criam oportunidades de negócios, eles compartilham informações entre eles e buscam parceiros em potencial para os seus empreendimentos. Então para praticar o networking, nada mais é do que formar a sua rede de contatos, para construir relacionamentos com pessoas do seu campo profissional. Então se você quiser construir uma rede de contatos, isso é chamado networking, certo? Então para que serve o networking? Ele serve para construir uma rede de relacionamentos. E esses relacionamentos, eles ajudam em diferentes aspectos. Eles ajudam a aprofundar relações com clientes, ajudam a tornar mais conhecida uma empresa ou uma ideia de negócio, ajudam a aumentar a visibilidade do profissional, ajudam a detectar oportunidades de negócios e ajudam a desenvolver a carreira profissional. E por fim, ajudam a vender, que é o principal motivo de um networking. Então fazer novos contatos profissionais é sempre um desafio, pois nem todos detêm essa habilidade. Então no desafio de hoje, você deverá conectar-se com alguém que seja relevante para a sua carreira ou para o seu negócio, ou que seja relevante para a sua empresa. E como você vai fazer isso? Você vai instalar o gatilho mental da reciprocidade. Ou seja, você vai fazer um favor ou uma gentileza para essa pessoa, para ela ficar te devendo um favor. Então quando você presta um favor ou uma gentileza para algum amigo, ele com certeza irá retribuir depois. Então, assim, mas tem que ser algo que realmente gere valor para ela, e que vai gerar um ponto em comum entre vocês. Então para ficar mais fácil de você entender, eu vou dar um exemplo do que me aconteceu nesse final de semana. Eu estava na praia e um vendedor ambulante me ofereceu um pedaço de coco caramelizado. Ele me deu um pedacinho para experimentar e falou do produto dele. Eu achei aquele coco tão gostoso que eu acabei comprando dois potinhos. Aqui ele realizou uma venda direta no mesmo instante, porque além de gerar confiança naquilo que ele estava dizendo, ao me oferecer aquele pedaço de coco, ele gerou o desejo em mim e eu acabei comprando. Então a intenção do desafio de hoje não é para você vender algo imediatamente, e sim para você gerar confiança na outra pessoa. Então, se você vende bolos, por exemplo, e sabe que fulana costuma dar grandes festas, você pode enviar para ela uma amostra grátis de um dos seus bolos, pedindo para ela servir em uma das suas festas. Como isso é algo que não é esperado por ela, irá gerar valor e gerar confiança em você. E certamente ela irá lembrar de você no futuro e vai retribuir o seu favor futuramente, até mesmo se tornando uma eventual cliente sua. Tá bom? Então, se você for se conectar com alguém que ainda não te conhece e não sabe o que dizer para essa pessoa, então crie um ponto em comum. O cérebro, ele se conecta entre pessoas que confiam entre elas. Então, faça a pessoa confiar em você. Como? Você vai criar um ponto em comum. Vou dar um exemplo. Você vai chamar a pessoa para conversar e vai falar alguma coisa assim, tipo, para ela assim, ah, eu conheço um fulano lá no seu bairro ou na sua cidade que faz isso. Ah, eu fiz a mesma coisa que você estava fazendo. E outras coisas que possam fazer com que a pessoa confie em você. Tá bom? Aí o cérebro faz o que quando você faz isso? Ele se conecta. Eu sei que hoje é domingo, aí você quer curtir a sua família, eu também quero curtir a minha, mas o desafio, ele precisa ser feito hoje, pois serão 365 desafios durante o ano. Tá bom? Então, corre lá e cai para dentro desse desafio. Ok? Eu vou sair daqui a pouquinho para almoçar. Estou em jejum desde ontem às 14 horas da tarde. Estou em jejum. Vou sair para almoçar agora. E voltando do almoço, eu ficarei em jejum até amanhã, ao meio-dia. Ok? Faz parte do meu desafio também. É isso aí, pessoal. Bora lá. Um abração para todos. Corre, tá? E vai fazer o seu network hoje. Ok? Um beijão para você. Abraço e um bom domingo. Um bom descanso. Vou tomar uma musiquinha, né? Quem sabe para terminar aqui. Tchau, galera.